O Renato na Intimidade, cara, é um cara normal, estar em casa, assistindo televisão, vendo algum filme, ouvindo música. A gente podia chegar e trocar ideias com ele, conversar sobre sempre o que fosse, que tivesse noticiário sobre a vida que ele estava andando, sobre a banda. Um cara fraterno, amigo, um cara legal, basicamente, um cara que era bom estar junto. Tinha um aspecto que as pessoas não conhecem no Renato, mas que ele era engraçado pra caraca, e de uma cultura cinematográfica e musical gigantesca, então era um prazer estar do lado dele, dava aulas pra você sobre rock'n'roll, aulas pra você sobre cinema, era um privilégio estar do lado dele. Ele era um cara muito expansível, muito aberto e também muito amoroso, muito interessado no Interlocutor também, não era uma pessoa arrogante, nem pelo contrário, era um cara muito bacana, eu sinto muita falta. Eu tinha 18 anos quando saiu o primeiro disco da Legião Urbana, foi uma banda que me impactou diretamente. Por um bom tempo na minha vida, foi a banda que eu achava que falava diretamente pra mim. A Legião Urbana é um produto muito bem trabalhado do Renato Russo. Uns 15 anos atrás, eu fui procurado pelo Jorge Davidson, que era então chefe do Departamento Artístico da BMG Ariola, ele me mostrou uma série de papéis datilografados pelo Renato. Um desses papéis foi um dos documentos mais impressionantes com os quais eu me deparei na minha vida. Era o Renato mandando uma carta pro Davidson, dizendo como seria o disco 2 da Legião Urbana. Ele ainda não tinha começado a gravar, e era tipo assim, não vai se chamar o Grande Inverno da Rússia, não vai mais ser duplo e a gente vai fazer da seguinte maneira. Ele explicava passo a passo como seria o disco, quais as músicas iam estourar, que tipo de arranjo, por que ele ia fazer a música daquele jeito. O que a gente sente falta do Renato basicamente está da figura do artista do Renato, do Renato artista. É, da força que ele tinha como compositor e intérprete. É, de repente isso falta um pouco, né. Sabe uma coisa que eu me arrependo? Nunca ter dito pro Renato quanto eu admirava ele, quanto eu achava ele superior a tudo e a todos. Eu acho o Renato entre os maiores artistas brasileiros. O que é essa entrevista particular foi muito longa, porque era uma sessão especial da revista, chamada Entrevistão. Uma entrevista muito aguda, ele era muito ligado em tudo, né. E uma pessoa intensa, tinha uma sensibilidade muito grande, ele tinha uma necessidade, assim, muito forte de se expressar, ele fala, ele... a mente dele era muito acelerada, né, ele pulava de um assunto pro outro. Era um entrevistado ideal nesse sentido, né. Hoje, não tem uma geração que consiga fazer uma letra contundente, é uma geração completamente anestesiada. Você vai ver isso, esse clima de volta, um pouco no rap, mas um pouco só. E essa geração do rock era uma geração incapaz de se comunicar com as outras pessoas. Mas eu acho que hoje, ou ele estaria no hip hop, ou ele estaria fazendo algum tipo de canção de protesto. Eu não me espanto quando eu saio na rua e vejo a garotada de 15, 16 anos usando camisetas da Legião Urbana. Clássico é uma coisa eterna, não envelhece, né. Então, a música que realmente tem qualidade, tem originalidade, ela se torna um clássico, então ela fica cada vez mais forte com o passar do tempo. Eu acho que a Legião, ela se consolidou como a banda mais expressiva da geração à que ela pertenceu no rock brasileiro. O tempo é indiferente à obra do cara. Até hoje as pessoas leem, ouvem aquilo e se sentem tocadas. Ou seja, é de uma sensibilidade, uma sensibilidade rara e única. O legado da Legião, eu não sei, eu acho que são as canções, é o nosso repertório nesses 12 anos de trabalho juntos. E até hoje percebendo que pessoas acabam se transformando, ouvindo essas canções e pegando elas pra eles próprios, se identificando com aquilo. É o grande legado de uma grande banda de rock que fala pra gente, pro Brasil, até hoje, fazendo um grande sentido. Vem, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição. Oh urselo... Oh urselo...